Música Oposição considera salário-barcargo-chefia e a empresa pública-sira la balanço-roresultado-serviço-ba-povo. Bancada oposição considera salário-barcargo-chefia e a empresa pública-instituição-estado la balanço-roresultado-serviço-ba-público-tamba-povo-continua-halerig-ba-atendimento-bemos-no-eletricidade. Bancada oposição hatou declaração-ne relaciona-ho-barcargo-chefia-sira-ne-a-salário-ne-be-bot-li-fali-chefia-estado-mai-be-la-ia-resultado-ne-be-mudança-compara-ho-antes-ne. Vice-chefe bancada CNRT, patrocínio Fernandes Sattete, governo ramoso decreto-lei, onde foi regalias-ba-grupo-quique-ida, o salário-bot-ba-cargo-chefia e a instituição-estado-mai-be-serviço-ne-be-sira-fo-ba-público-la-i-ha-balanço. Cretos-sira, que foi regalias-sir-ne-be-bot-de-pérez, mas depois saí-da-ma-ca-sira-halo-pera-bele-servi-público-servi-povo-ne-ma-ca-i-terre-e-la-i-ha-mudança-ne-la-i-ha-mudança-ne-la-i-ha-mudança. Más hoje, talvez o governo não explique o direito de que ele está na política, mas o decreto-lei-i-her-ne. Mas agora o decreto-lei-her-ne reflete aos governantes. Diz-lhe o governo, a irresensibilidade para morrer a realidade do povo Timor. Não é que a moral não é menos do Itoã. A moral é mais do Itoã. A situação que tem, tem que ter uma crise política que perturba o processo de desenvolvimento. Temos parado, mas ao mesmo tempo, nós temos o decreto-lei de ser que o grupo UANIDA o salário pode ter. A questão é o ministro, o presidência, o conselho-ministro explica. A presidência, o conselho-ministro prepara uma esboça e 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 uma esboça. A atua regra e declara fixação vencimento para cargo sefia. O governo atentou e a parte do conselho-ministro prepara uma esboça e uma esboça e uma esboça e uma esboça e uma esboça. A atua regra e declara fixação vencimento, rendimento, remuneratório para o titular. ser a administração direta e indireta da União. Nem fazer circulação rota. Também não é que o governo não é que o Conselho-Ministro. Também a razão é dizer que o governo primeiro está agora nem atuindo o sistema mercado. Atuindo o sistema idem a que a lei deve ter o contrato termo certo. A lei não é que o decreto não é que o máximo é que o montante existe. Antes de todo o montante a negociação entre o indivíduo e o governo. Não é que você emprega o indivíduo. Então é a discussão, mas atuindo o resultado para a fixação do salário. Enquanto o dedão se feia a empresa pública e o instituto público se o salário mensal se rejeitou e quase rejeitou. Salário irá que não é que o fulano o governo foi baseado no decreto do governo serenebe aprovado e o decreto do Timor-Leste da empresa pública e o edital e o EP. Mas a sociedade civil que o público já mostra o crítico como se assolou o decreto serene, então o decreto irá que criou o governo racista, mas o público que a sociedade civil considera o decreto refere o privilégio da empresa pública e a instituição e o Estado nebela e a balança o prestação serviço. Felicitas, Borges, Jaime dos Santos, GmN.